Vamos falar de coisa boa agora, quem não for focalizando, de elevar a autoestima com pele, unhas e cabelos saudáveis e bonitos. E quem é que não gosta, não é mesmo, Aracinha? Todos gostamos. E tá aqui, Cartolano. Olha que espetáculo, gente. Colágeno mais licopeno da Top Term. É a fórmula da saúde, da beleza. Sua pele mais sedosa, mais macia, sem marcas de expressão. Os cabelos mais cheios, com mais brilhos. Gente, é pra você, eu digo sempre, Cartolano, pra você, que quer continuar jovem por muito mais tempo, gente. Colágeno mais licopeno da Top Term. E a promoção de hoje não pode perder, gente. Eu não sei por quanto tempo ainda, Cartolano. Olha só, tem que ficar ligado. Tem que ficar. Pediu seis frascos, mandamos de presente a lancheirinha térmica. Pediu o segundo kit, mais seis. Nós dividimos pra você em doze vezes, sem juros. Você não paga o frete. E ainda tem cinquenta por cento de desconto. Agora, se usar o cartão de crédito, o desconto ainda é maior. E vai de presente o relógio inteligente. Pra você que ligar agora. Vai lá. Tem que ligar agora. Eu já falei que eu garanti o meu já, né? Você tem que garantir o seu. Ligando no 0800-770-1901. Ou por esse QR Code, o telefone na mão. Tira a foto. Acesse e pegue o seu colágeno mais licopeno da Top Term. E eleve a sua autoestima. Muito obrigado, Aracir. Muito obrigada.